Segundo do Grupo B, Urs Mayer da Suíça, um árbitro. Poeira da jogo de cintura aos ninjas orientais. A sala de imprensa se agita, a notícia tem que chegar. Qual será a boa do dia? Entendeu? Ainda dá tempo de escrever um novo capítulo na história do futebol dos dois. É só procurar uma razão e mais festa pode ser feita. E tem um montão de coisas que valem a empolgação, pelo menos aqui. Só uma entrada em campo já pode ser diferente, animada. A mais bonita que o Lyon teve nessa Copa. E o hino? O primeiro gol do Japão na história das Copas merece uma vibração especial. A primeira cara da Jamaica, então, nem se fala. Os jogadores terminaram exaustos. Os japoneses agradeceram a torcida meio sem jeito. Não gostaram muito de perder. Mas os japoneses das arquibancadas não estavam cansados e nem aí pra derrota. Daqui a quatro anos tem outra Copa e lá, no Japão. Mais festa. Os reggae boys dão o ritmo. Os japoneses embarcam. Os dois vão embora. Mas vão embora sorrindo e cantando. Vamos ficar juntos e se sentiremos bem. Um exercício de futurologia apanhou a última Copa em 1994 e antes disso, quem é vencido a de 70, some 1994 a 1970. Resultado, 3.964. Se a última conquista argentina foi em 1986 e antes disso, levar a Copa de 1978, some 1978 a 1986. Resultado, 3.964 de novo. Agora, pegue a Alemanha. O último título alemão foi o de 90. Antes disso, os alemães tinham vencido de 74. Some 1990 a 1974. E o resultado, olha só, é o mesmo. 3.964. Por essa lógica, só uma seleção pode chegar à mesma soma agora em 1998. A seleção que venceu a Copa de 1966. A da Inglaterra. Que matemática surpreendente, né? É esperar para conferir. Paraguai em lance. Hoje, mais duas seleções passaram para as quartas de final. Dinamarca e Nigéria. E logo no começo, jogada de irmãos. Micael para Brian Laudrup e Dinamarca 1 a 0. Cobrança de falta ensaiada. O goleiro rebate e Brian aproveita. Dinamarca 2 a 0 em 11 minutos de jogo. Segundo tempo e o show da Dinamáquina continua. Brian Laudrup toca com categoria para Sand, que também faz bonito 3 a 0. Ataque da Dinamarca. O goleiro rebate e a bola chega a Helweg, que completa 4 a 0. Cruzamento e babangida enche o pé. É o gol de honra da Nigéria. Dinamarca, aniversário do Brasil nas quartas 4. Nigéria eliminada 1. Os franceses sofreram para conseguir a outra vaga hoje. Foram 113 minutos de uma angústia que nenhum torcedor francês jamais viveu. No Hotel de Ville, a prefeitura, quase 5 mil pessoas sofreram diante do telão. O Paraguai mostrava força na defesa e a França não estava assim tão forte. No campo, aqui, os corações batiam muito forte. Tão forte que por trás dessas cores nos rostos estava a palidez angustiada da espera pelo gol que não vinha. Em cima dos lanteões, no chão, diante da tela, a beleza das parisienses estava transtornada. Até o gol de Blanc, um gol único, histórico. Esta velha cidade, de repente, mostrou a energia de sua juventude. E que energia! A comemoração coloriu ainda mais o lugar tradicional de festa dos franceses, a Avenida de Champs-Élysées. Aqui, ninguém reclamou nem do barulho, nem do engalafamento. A festa na Avenida hoje foi diferente. A França finalmente entrou na competição. E a torcida, pela primeira vez, botou para fora o membro, a altura da Copa do Mundo. As seleções que eram o fio anti-árabe, que se jogou sem ser tocado pelo zagueiro. Já na partida de Dinamarca e França, o zagueiro da Dinamarca, Hugg, foi intrudente ao aplicar um carrinho. E acabou atingindo o atacante francês, Trezengui. O jogo de italiano Colina marcou com segurança. Mas o pênalti mais polêmico desta semana, foi o pênalti do Júnior Baiano no jogo contra a Noruega. Quando a bola chegou na área, ele estava de braços abertos, para ver se não havia feito nada. A câmera atrás do gol, prova que no momento do passe, o atacante Flor foi puxado escandalosamente. O pênalti foi bem marcado pelo Arthur Esfandiar Barra Mais. No mundo de Camarões, é um exemplo. No empate em 1x1 com o Chile, Song se tornou o primeiro jogador a ser expulso em dois mundiais diferentes. O primeiro, ele tinha levado na derrota por 3x0 para o Brasil na Copa de 94. Será que o Song já ouviu falar em fair play? No empate em 1x1 com o Camarões, terça-feira passada. Um toque de clássico com o pé esquerdo, pois a bola no âmbito do gol. O terceiro, o primeiro gol para entrar para a nossa galeria da Copa. A nossa galeria de arte da Copa. Daqui a pouco, tem mais galeria, tem mais Copa, mais noite na França, aqui no placar da Copa. Até já. A nossa galeria de arte da Copa. 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 O que é que importa que te ame Se tu não me tienes ya Foi o amor que já passou Todo me vem Reforçar Fui a ilusão de tu vida Ei, na mão GOOOOOOOL A ver só, eles conseguiram Quantos goleiros artilheiros você conhece? Quantos goleiros paraguaios fizeram sucesso em copas? Quantos tornaram-se os melhores do mundo? Quantos batem falta a cinco? Quantos arrumam tanta confusão em campo? Quantos tratam seus companheiros com tanto carinho e tanta cobrança? Quantos fazem defesas como essas? Quantos brilham num futebol conhecido por sua tradição de goleiros? Quantos têm essa sorte? Quantos são, ao mesmo tempo, goleiros, capitães e líderes de um time? Quantos têm uma moeda de amuleto? Quantos têm tanta personalidade? Têm tanta superação? Quantos... Você, Luiz Chilabert, tem? Ele é satento, tem cara de criança, mas joga como um gigante. Hoje, deu adeus a Copa junto com Chilabert. Saiu da França sem ter feito uma falta sequer nos jogos de que participou. Despedida injusta para um dos melhores zagueiros do mundo. Os franceses esbarraram um paredão que a torcida do Corinthians conhece bem. Um herói que machucou o ombro durante a partida, mas continuou na luta. Lembrou o alemão Beckenbauer na Copa de 70. Ferido e guerreiro. Carlos Gamarra. Paraguaio inlegítimo. O Kaiser Guarani. Oitento ainda. Pode se tornar amanhã, contra o México, o jogador que mais tempo jogou na história das Copas. A marca atual é de outro alemão. Jürgen Ziller. 1.950 minutos. Matheus já é recordista em número de jogos. 23. E joga a sua quinta Copa consecutiva. Ziller participou de quatro Copas. E jogou só 21 partidas. Mas é do tempo em que não se permitia a substituição durante os jogos. 2.